É muito bom retornar a Ribeira. As outras vezes que estive aqui foi muito bem recebido, essa vez agora mais ainda, cada vez cultivando mais amigos, companheiros. E é um prazer estar aqui de volta com a nossa Fórmula Truque. A nossa Fórmula Truque Raiz, onde nós fazemos todo o empenho para ser voltada totalmente para o público, para a população que gosta de automobilismo, para aquelas famílias que tem o pai, o tio, o avô, o amigo, que são motoristas de caminhão, que estão na estrada com seus caminhões. São os caminhões que vocês vão ver lá dentro do autólogo. Como o Gilberto falou, nós temos dentro da Fórmula Truque duas categorias. A categoria com bomba injetora e a categoria com caminhões eletrônicos. Dicas de passagem andam todos juntos. pontuação separada, mas andam todos juntos os caminhões. E é um trabalho, eu gosto muito, é um trabalho grandioso, muita coisa a ser resolvida, muitos itens. Precisamos para montar uma corrida, no mínimo são 40 itens que tem que se ver para montar uma corrida. Mas aqui com a ajuda do Dione, que abriu as portas novamente para essa vinda, esse retorno da Fórmula Truque, tudo se torna mais fácil, quando a gente faz com amor, com carinho e principalmente porque gosta de fazer. É que um dos escuta, tanto a Gilberto como a você, e se transmitem a paixão por o caminhão, transmitem a paixão por essa fórmula. Então, eu acho que termina sendo fácil transmitir realmente e que a gente entenda o que é esse sentir da Fórmula Truque. Sim, eu praticamente nasci dentro de um caminhão. Meu pai era mecânico e era caminhoneiro. E uma criança, quando o menino começa a brincar, ganha um caminhão. A menina ganha uma boneca. Então, é uma coisa que vê, é raiz, isso é raiz. Quem não tem um amigo, um parente que é caminhoneiro ou foi caminhoneiro, principalmente para nós aqui da América do Sul, que somos movidos a óleo diesel, a caminhão. Temos deficiência de ferrovias, hidrovias. É o caminhão que transporta o nosso feijão, nosso arroz, nossa carne. Então, está assim, compactado dentro de cada um. E como eu disse antes, eu e o Gilberto somos apaixonados por caminhão e principalmente por... A gente gosta de adrenalina, corre óleo diesel nas veias. Então, é fácil. Bom, fecha, quais são os detalhes que temos previsto que podemos adelantar desta Fórmula Track desembarcando uma vez mais em Ribeira? Daqui, após esse evento do dia 7 e 8 de maio, os ingressos já estarão à venda. Preços populares. Está aberto para acampamentos. Motorhome, quem quiser vir com os motorhome, pode vir para o autódromo, se instalar no autódromo. É, como o Gilberto já falou, liberado para ir fazer seu piquenique, levar sua alimentação, sua bebida, levar as crianças. E, além do mais, vai ter o show com os caminhões. E pretendemos levar muitas pessoas, como temos levado no caminhão, que nós chamamos de cadeira elétrica, né? Aqueles caminhões que ficam girando. E também os caminhões que vão dar volta na pista com pessoas. E também os caminhões que ficam girando.